Boa noite, Carlos Silva, Camisa 9. Estamos aqui direto da Brise Produções, fazendo podcast da Brise. Estou aqui com a Carolina, editora de fotos. É uma honra estar aqui participando desse podcast da Brise Produções. E eu quero saber como é que você chegou até a Brise Produções, Carolina. Tudo bem, boa noite. Então, eu cheguei enviando um currículo para a Brise. E recebi a resposta até em tempo bem hábil. E ele fez uma ligação para mim, me perguntando se eu poderia estar vindo aqui no estúdio. E desde então, desde que eu iniciei meu estágio aqui, eu percebi como é o ambiente de trabalho. Desde que eu cheguei aqui, eu percebi que era diferenciado. Se trata de uma equipe que está sempre disposta, está sempre disponível a aproveitar o momento das coisas. E está sempre pondo energia e alma nisso. Então, isso é uma coisa que eu me identifiquei muito. E assim, desde que eu comecei a editar fotos aqui, eu tenho percebido o padrão. O nível de qualidade do Brise. E como é impressionante e muito cativante trabalhar com ele e com a equipe todos os dias. Eu só tenho a agradecer a oportunidade que ele me deu. E eu estou aprendendo muito a cada dia que passa. E o Brise, como é que ele é? Como é que ele faz para conduzir essa equipe toda? Dá para ver que vocês estão com um sorriso nos olhos. Estão contentes. Acabamos de fazer um podcast agora com o Marcelo Carlos. E deu para ver que vocês estão numa sintonia fora do comum. Parece Bebeto e Romário na seleção. Eu quero saber um pouco de você, do Brise. Então, acho que tudo começa com respeito. Ele é um cara que é extremamente respeitoso no ambiente de trabalho, com a gente. E isso foi o principal para conectar todos nós nessa energia, nessa corrente. E tem sido incrível. Estou aqui com a Carolina. Dá para ver que a galera toda está com esse sorriso nos olhos. E você que quer fazer parte dessa família da Brise Produções. Você que quer fazer esse tipo de trabalho. Não é, Carolina? É só vir para a Brise Produções. Porque aqui você vai crescer. Se você quiser ser um futuro diretor de uma grande empresa da Brise Produções. É só vir para cá. É ou não é, Carolina? Super convidados. Se vocês tiverem vontade de aprender. Vontade de seguir na carreira audiovisual. Essa empresa é a referência. É o que eu conheço de melhor no Rio de Janeiro. Fala, galera. Aqui que eu gravo o meu podcast. Aqui que eu aprendi a crescer. Se você quer crescer nessa área do audiovisual. Vem para a Brise Produções. Vem fazer seu podcast aqui. Eu, Carlos Silva Camisa 9. Falo do futebol carioca. Futebol mais charmoso do país. É só você querer e fazer acontecer. Aqui na Brise Produções.